E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Far Cry Primal. E ontem a gente caminhou, chegou de noite, até uma missão que seria do xamã aqui. Acendemos uma pira no meio do caminho e vamos tentar falar com ele. Parece que é ele que vai nos ensinar a domesticar as feras. É, é meio esquisito o sujeito. Não, 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 não. Tá... Tem que sair ele, o nome dele. É um pouco de vó, mas não é um pouco de vó. Vó, 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 vó! Vó, vó, vó! Vó, vó! Tem que sair ele, o nome dele. Vó, vó, vó. Vó, 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 vó. Vó, vó, vó! O que ele está fazendo com a minha mão? O cara está comendo meu sangue, tia? Oh, louco, tio! Tinha mais alguma coisa naquela tigela ali. Pode ter certeza absoluta que tinha. Visão das feras, ó. Encontre o guia. O meu guia não é o Shaka. O Shaka já está aqui desde aquela época. Eu tinha a impressão que ele tivesse nascido depois de Cristo, mas foi bem antes. A coruja. A coruja é símbolo de sabedoria. Olha que massa isso, ó. Eu tenho que seguir ela, cara. Não posso perder. Não posso perder. Até que ela está me levando ao covilho dos chakras. Eu sabia que ia ser longo quando a gente fosse chegar aqui, por isso que eu parei no vídeo de ontem. Ela vai voar de novo. Olha isso. Eu tenho que seguir ela, acho que seria errar. Dá ruim, dá ebrei. Não, estou ainda com ela. Aqui as... as raposas, os tigres. Um urso. Um urso. Um urso. Só na inglesa. Um urso. 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 Eu posso usar os animais para me ajudar. Você liga com a coruja, pode se ligar com os peruivantes, peruivantes. Eu acho que é os lobos, né? Nós vamos ter que achar o lobo branco. Eu estou convidando ele para ir para lá. Ele vai lá para a minha caverna. Ah, eu achei que eu ia ter que levar ele até lá. Eu acho que era só fazer o convite, né? Ah, parece que está incendo o fogo do cara, velho. Ah, voltinha voando ali. Pele de pantera negra, raiz rara. Ah, e já baixa o espírito do Zelutinho, né? E tia a caverna do xamã. Tá, nós temos que ver esse negócio do lobo, né, cara? Então, não adianta mais falar com ele, né? Não. Deixa eu ver, B, eu tenho alguma coisa. Não tem nada domesticado, cara. Olha só. Você deve completar a caça de mestre das feras, lobo de neve. Vamos ver. Eu já estou fora da caverna dele. Será que ele vai lá para a minha caverna? Eu acho que sim, né? Ou eu tenho que domesticar o lobo e trazer aqui para ele? Bom, já é de dia, né? Ih, eu estou descansado, porque eu dormi. Tá. Ah. Encontrei o covil do lobo e o lobo branco para lutar ao seu lado. Dificuldade média, concede XP mediana, nova especialidade, sua vida, habilidade para domar iscas. Ah, peraí. Nós podemos fazer isca agora. Cadê as isca? Ah, está aqui, ó. Ah, eu já fiz como posso levar mais flecha, ó. Lança. Nós não tínhamos lança também, já ajuda. Isso aqui, saco sortido. Pele de javali, nossa visão. Onde é que eu faço a minha zisca? Bom, a gente fez a lança, né? Mas já tem um cara aqui, velho. Já levou a lançada. E eu já fiquei ruim aqui, velho. Esses caras acho que eu vou encontrar muito, viu? Chamei minha coruja, ó. Ah, quando eu faço assim eu ando com ela, ó. Ah, entendi. Eu posso ver onde é que eu estou, inclusive. Só que eles têm que cuidar para ele não matar a minha coruja, né? Ok. Então eu aprendi a chamar a coruja. Dá para mim olhar a onda lavar. Dá para usar os olhos dela. É, eu selecionei a missão principal, que seria essa aqui. Provavelmente essa história do lobo, né? Vamos ir até lá. Eu preciso de lá, cara, de madeira maciça. Lá tem mais dois caras, velho. E aqui não é madeira maciça. Tá, vamos ver se eu me desloco até o lugar dos lobo, ó. Eu atirei naqueles caras e vi outros caras me ajudarem aqui. Deve ser da... Deve ser da... Cuidar para não atirar neles, viu? Deve ser desse pessoal que está fazendo amizade aqui, hein? Eu acho que os inimigos mesmo são só os canibais, viu? Acho. Esperamos até amanhã ser o dia. Vamos ir para aquele lugar. E não sei se é o lugar que ele está lá ou é o lugar que está esse lobo, né? Eu não tenho esse negócio para descer no sarrapel ainda. Eu não queria entrar em outros. Os conflitos aqui, eu queria ir direto para lá. Mas está escuro ainda, hein? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Nossa. E aí cai o lobo em cima de mim aqui. Eles estão vindo. Eu achei que estava de dia, já estava de noite ainda. Caramba Achei que estava de dia Calma aí Eu caí um lugar aqui ainda Uma ribanceira Vamos tocar fogo aqui Vamos ver se queima Vou desbloquear a entrada de uma caverna Nada É que de noite os lobos atacam a todo tempo E eu só tenho zero carne de recuperação Vamos ver logo isso aqui Aqui ó Mestre da série Encontre o líder da catéria dos lobos E dorme a sera para lutar a seu lado Use a coruja para encontrar o Zudan Ok Eu devia ter vindo com essa missão de noite Ali estão eles Eu estou aqui Eles estão do meu lado esquerdo Ok Mata os caçadores de lobo Como? Quanto são? Chegar mais perto possível E não errar o tiro Acabou Acabou minhas frestinhas Será que eu consigo fazer? Troço Botei minhas facas fora Essas facas são boas Nossa Que capim terrível Será que deu? Use a carne para confeccionar iscas É aqui Eu acho que vai desbloquear Para mim pegar Para mim fazer as iscas Olha Está muito bem Eu fiz uma Mas eu não tenho mais carne Agora eu preciso matar mais E fazer Para subir aqui Em cima Eu Bom Deixa eu catar um recurso Que está faltando para mim Vamos continuar Tem uma esfera aqui Tem que achar esse lobo Para domesticar ele Acho que vou ter que seguir desse ponto aqui Para achar o lobo branco Acho que ele está ferido Tem uma cabra aqui Será que tem mais caçadores? Tem um shanty A cabra Aqui Está lá ele Eu tenho que chegar nesse bicho por trás Eu acho Como é que eu dumo ele? Ai guarda Dumbna-se, Markham. Você é o seu filho? Dormei um lobo, cara. Aí, bonitão. Ô, louco, tio. Tá. O Zé Loutinho, né? Ele tá me acompanhando. Ok. Bom, né? Nós vamos deixar de levar essa carne aqui, né? Não gostou, fio? Vai, faz parte. Eu quero ver o que tem nessa tua caverna aqui. Olha. Ó. Três osso, né? Isso aí pode me... Bom, a gente conseguiu domesticar um lobo. Era essa a missão. Mas tem mais uma coisa ali. Aqui que eu tô mostrando o meu mapa. Ponto de volta. Vamos lá dar uma olhada. Por que que tem esse fogo aqui? Tá. Tudo muito novo ainda, né? Tá, tem um cara lá embaixo. Peraí. Será que vai dar certo, né? Mandar atacar aquele cara lá? Opa, já melhorou a coisa. Opa, já melhorou a coisa. Ah, terminou. Achei que tava pegando fogo, cara. Ah, tu pode curar ele. Ele se machucou, ó. Ó. Xamã Tensai-se... Se juntou a nossa vila. Bom, acho que nós vamos voltar pra lá e ver o que que a gente vai conseguir. O que que a gente vai ter que fazer agora, né? Então era isso. A gente aprendeu a domesticar as feras. Teve a coruja aí que a gente pode voar com ela. E tem o lobo que tá junto com a gente agora. Já vai ajudar bastante, né? Vamos ver onde é que tá. É, ele tá lá. Nós vamos ter que voltar até a vila. Eu vou voltar caçando e vamos ver lá na vila o que que a gente vai fazer agora. Eu acho que não é uma boa ideia. Será que a gente mata um bicho desse tamanho? Acho que nem a pau, né? Acho uma péssima ideia. Bom, então é isso, gente. Esse aqui foi mais um videozinho de Far Cry primal. Hoje a gente aprendendo a dominar as feras e domesticando um lobo. Mas eu não sei se a gente consegue matar um elefante. Eu não sei se tento ou não tento. Mas se a gente vai ver no próximo vídeo, provavelmente eu já vou estar lá na ilha. Lá na nossa caverna, quer dizer. Indo bem na manhã do ganso até lá. Muito bem, gente. Esse aqui foi mais um videozinho de Far Cry primal. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficando por aqui. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.